Daqui a pouco tem informação importante sobre aquela investigação envolvendo a morte da torcedora do Palmeiras. Poderemos ter uma reviravolta na investigação. Daqui a pouco o nosso Sandro Badaró vai atualizar os detalhes. Rapidamente, aqui nos Estados Unidos, é uma manhã que está sendo muito comemorada pelo governo americano, já que mais cedo o Departamento do Trabalho anunciou os novos dados da inflação aqui nos Estados Unidos. Exatamente como aconteceu no Brasil, a inflação disparou por aqui em meio à pandemia, em meio à falta de produtos, em meio à tentativa do pessoal comprar e não tinha, muitas vezes porque não estava sendo fabricado nos mercados e tal. Então a inflação disparou, chegou a ser a mais alta dos últimos 40 anos, algo que o americano definitivamente não está acostumado. Aliás, muitas gerações no Brasil, felizmente, também não estavam acostumados com esse fenômeno da inflação, que é um terror. Você vai um dia comprar uma coisa no mercado, custa 10. Você volta amanhã, custa 20. É um negócio maluco. E o Brasil, durante anos, conviveu com a inflação altíssima. Você tinha que sair correndo depois de receber o salário para ir no mercado fazer as compras, porque meia hora depois o valor que você conseguia comprar já não era o mesmo. Todos os preços tinham subido. O que mais trabalhava é aquela maquininha de ajustar a etiqueta dos produtos no mercado. E aqui nos Estados Unidos, o americano não está acostumado com isso definitivamente. E nos últimos meses, muitas críticas ao governo do presidente Joe Biden, popularidade lá embaixo, por causa da inflação nas alturas. Mas a boa notícia de hoje, aliás, não é de hoje, dos últimos índices, mas hoje em especial, é que a inflação continua cedendo, continua caindo aqui nos Estados Unidos. Segundo os índices divulgados nesta manhã, índice de preços ao consumidor, a taxa dos últimos 12 meses desacelerou de 4% para 3%. Então, são os dados de hoje divulgados pelo Departamento do Trabalho aqui nos Estados Unidos. Isso leva a uma situação semelhante a essa que a gente está vendo essa briga toda no Brasil, sobre a queda da taxa de juros. É evidente que a taxa de juros no Brasil é muito mais alta. Aqui nos Estados Unidos, a taxa oficial, a taxa do Federal Reserve, o Banco Central americano, está entre 5% a 5,25% ao ano. Mas há uma expectativa que na próxima reunião do Fed, pelo menos há certeza de que a taxa não vai ser aumentada. Ela pode até cair. Essa é a torcida aqui nos Estados Unidos. Não tem uma pressão tão grande como o presidente Lula tem feito, desde que assumiu o poder do presidente Joe Biden. ele não vai discutir com o presidente do Banco Central americano. Não tem essa história que a gente está vendo durante a gestão do atual presidente brasileiro. Mas, de qualquer forma, é evidente que se trata de um momento a ser comemorado. Bolsa subindo, dólar caindo no Brasil e em outras partes do mundo. É evidente que é fundamental que isso aconteça. É muito ruim para todo mundo, em especial para os trabalhadores, para quem depende do salário. A inflação é muito ruim. Você ir no mercado aqui, numa semana, gastar 100 dólares, volta na semana seguinte e gastar 200 dólares. Eu estou aqui há três anos em Nova York e essa é mais ou menos a proporção. O que eu comprava com 100 dólares, ano passado eu comprava com 200 e comecei a comprar agora com 300 dólares. É uma loucura. Como é que você consegue sobreviver desse jeito? E essa é a realidade americana e é exatamente a mesma realidade no Brasil, que também tem mostrado esses sinais de declínio da inflação. E isso é fundamental. A inflação cai, os juros caem, as empresas podem tomar investimentos, fazer investimentos com juros menores, dá para comprar um carro, comprar uma casa com juros menores, enfim, a roda volta a girar. Então, a tendência que a gente está observando aqui nos Estados Unidos é exatamente a mesma tendência que a gente está observando no Brasil, com números muito diferentes. A inflação brasileira é muito mais alta, a taxa de juros no Brasil também muito mais alta, mas, de qualquer forma, esse ciclo de queda da inflação e a expectativa para a queda da taxa de juros é semelhante nos dois países. E tomara que isso aconteça. Roberta? 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 Obrigado.